Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Porte e começa agora o Entrevista Especial. Nesse programa você vai entender melhor os assuntos que estão em destaque e que fazem parte da nossa vida. Para isso, nós contamos com a participação de especialistas. Você faz atividade física? Entre os brasileiros, a prática mais comum é a velha e boa caminhada. Segundo a Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, feita pelo Ministério da Saúde, aponta que 36,2% da população com mais de 18 anos caminha pelo menos 150 minutos por semana em seu tempo livre. Mas quais serão os benefícios da caminhada para a saúde? Vamos descobrir agora com a médica do esporte, Karina Ratano. Olá, doutora. Seja muito bem-vinda. Olá, Tabata. Obrigada. Obrigada por estar aqui e falar um pouco da caminhada, dos benefícios da atividade física, tanto para criança, adultos e idosos. Exatamente. A primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Quais são os benefícios da caminhada e se a senhora puder nos explicar os benefícios tanto para o corpo físico, a aparência, digamos assim, mas também para a saúde mental, saúde física? Ótimo. Bom, a caminhada é um exercício que a gente consegue fazer, tanto quando a criança, como eu falei, adulto, idoso. A caminhada vai trazer para mim um grande benefício do coração, diminui a chance de infarto, de derrame, diminui a chance de doenças como diabetes, colesterol, pensando em prevenção de doenças, longevidade, viver mais saudável a cada momento e também ele vai proporcionar com que a gente tenha ali melhor produção de alguns hormônios, com o hormônio da endorfina, da serotonina, que dá prazer no nosso corpo. Então, os benefícios da caminhada vão além da atividade física, do nosso corpo físico, mas também essa saúde e equilíbrio mental. Agora, doutora, como a gente pode inserir a caminhada na rotina? Ótimo, Tabata. Olha só que interessante. A gente pode colocar pequenas pílulas, pequenas quantidades de caminhada. Se a gente for pegar um ônibus, optar por descer um ponto antes ou vir daqui até a padaria, até o supermercado, 10 minutinhos de caminhada já vai ser muito eficiente. Qual que é a dose que o exercício é remédio? Seria pelo menos 30 minutinhos, meia horinha ali ao dia, 3 a 5 vezes por semana. Só que eu posso distribuir. Posso colocar uma pílula de 10 minutinhos de caminhada de manhã, trocar a escada ali. Aliás, a atividade física é colocar ali exercícios no dia a dia. Posso colocar a minha rotina ali numa caminhada. E no final de semana, juntar ali como essa bela natureza também vai me ajudar na parte física e mental. Agora, a outra dúvida é a seguinte. Tem um período ideal para fazer a caminhada? Por exemplo, de manhã à tarde, à noite, antes de dormir, por exemplo? É bom? Não é indicado? Ótima pergunta, Tabata. Bom, a caminhada, os exercícios, eles são super bem-vindos. Tem algumas pessoas que são mais da manhã, são mais matutinas e preferem fazer a caminhada de manhã. Outras não, gostam de acordar um pouquinho mais tarde e gostam de fazer o exercício à tarde ou à noite. Também é super bem-vindo. Qual o único cuidado que vai ser importante para a gente? Se o exercício, se a caminhada começa a afetar o seu sono, tira o seu sono ali da noite, opa, talvez eu tenha que fazer uma caminhada um pouco mais cedo. Então, o estímulo à caminhada, aos exercícios físicos de manhã, de tarde, de noite, colocar ali 10, 15 minutinhos, meia hora por dia já vai ajudar demais. Se você gosta de caminhar tarde ou à noite e não afeta o seu sono, você se sente bem recuperado no dia seguinte, pode deixar essa caminhada à noite também. Agora, tem uma alimentação ideal, doutora, para fazer a caminhada? Eu devo fazer em jejum ou não? O que é melhor comer antes de fazer essa atividade? O ideal, sempre que eu vou começar a fazer exercício físico, é não estar em jejum. Deixa ali o jejum para alguns momentos, sempre acompanhado com um profissional de medicina, da nutrição, são casos mais particulares. Mas o ideal é que a gente coma, se alimente antes de fazer uma caminhada. Vou colocar uma dica, uma fruta, um suco, um suco de laranja, um pedacinho de pão, um iogurte. Eu preciso de energia para conseguir ter a minha caminhada prevenindo lesão e proporcionando os melhores benefícios do dia a dia para o indivíduo. Agora, quais os cuidados que a gente deve tomar, doutora? Por exemplo, pode caminhar com chinelo ou com sapatilha? O tênis realmente é mais ideal? Qual tênis? Ótimo! Quando a gente vai caminhar, então eu preciso prevenir lesões. Claro, a gente vai buscar caminhada para ter a melhora da nossa saúde, do bem-estar, do corpo, da mente, mas eu não posso me esquecer de me proteger. Essa proteção avalia principalmente o calçado. O ideal seria correr, uma caminhada com um tênis ou um calçado que proteja ali os seus pés. Alguns momentos, quem gosta de caminhar na praia ou sentir o pé ali no chão, também é bem-vindo, mas cuidado para não se machucar. Então, se for para começar a caminhar ou você gosta, pegou o gosto ali da caminhada, coloca um tênis confortável. O melhor tênis não é aquele da tecnologia, pronado, supinado, mas sim o que traz conforto para o dia a dia nos seus pés. Agora, para encerrar, doutora, precisa ter alguma habilidade ou um condicionamento físico para começar a fazer a caminhada? Ótimo! Bom, quando a gente começa a fazer a caminhada, eu posso começar devagar. Começa ali com alguns passos, coloca 5 minutos, 10 minutos. Ao longo do tempo, o que vai ser importante também? Somar um fortalecimento muscular. E aí, eu vou precisando desse preparo. O que é preparo físico? Preparar a minha musculatura e estar pronta para caminhadas. Especialmente essas caminhadas mais longas, de montanha, na natureza, ou mesmo aqui no asfalto, mas que vão demandar um volume maior. Então, se você resolver caminhar um pouquinho mais, eu preciso de, pelo menos duas vezes por semana, fortalecimento da minha musculatura. Da barriga, das costas, do glúteo e das pernas. Agora, idade não tem limite, né, doutora? Idade não tem limite. E a gente pode começar desde criancinha, continuar ali na adolescência, chamar os pais, os avós, incentivar a atividade física, faz com que a gente envelheça mais saudável, com maior cuidado e protegendo de lesões. Perfeito, doutora. Trouxe todas as dicas e realmente são aplicáveis e me deu até vontade de começar a caminhar, viu? Então, vamos juntas, tá, Bata? Muito obrigada, doutora Karina Ratano, foi muito bom falar com você. O programa Entrevista Especial fica por aqui. Eu agradeço muito pela sua companhia e te convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!